E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações e do nosso Tricolor. Se inscreva no canal sempre com muitas notícias do São Paulo. Participe, comente, deixe o seu like no nosso canal, assim você ajuda no crescimento e também nas informações do nosso Tricolor. Você também pode comprar a linda camisa do São Paulo da Seleção Brasileira e torcer para o Brasil na Copa do Mundo Catar. É só você clicar nesse primeiro link aqui na descrição do vídeo e atenderemos o mais rápido possível. E enviamos uma camisa para você, beleza? É só clicar nesse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Galera, o clube inglês, no caso, e o Furlan, tem interesse na contratação de três jogadores revelados na base do São Paulo, que hoje estão no profissional do nosso Tricolor. Trata-se também de Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Igor Gomes, que está em final de contrato com a equipe do São Paulo. No caso de Igor Gomes, o clube também tem uma negociação com a equipe do São Paulo, que pede cerca de 10 milhões de euros pela contratação do jogador. Pablo Maia, o mesmo valor que Igor Gomes, no caso, é de 10 milhões de euros. E Rodrigo Nestor, o São Paulo pede um pouco mais na casa e também dos 15 milhões de euros. Menos que isso, o São Paulo não negocia esses atletas que podem deixar a equipe do nosso Tricolor e estão valorizados aí no mercado. Vale lembrar que o Gomes está em final de contrato com o São Paulo e não deve renovar o seu vínculo com a equipe do nosso Tricolor e já pode, inclusive, assinar um pré-contrato e deixar a equipe do São Paulo de graça em março de 2023. Então, nesse momento, o São Paulo tenta arrancar também alguns valores e não perder o jogador totalmente de graça para o mercado europeu nessa negociação. E o técnico Rogério Senne comandou, nessa segunda-feira, pela manhã, o seu último treinamento com a equipe do São Paulo antes de enfrentar o Atlético Mineiro, nessa terça-feira, marcado para as 21h30min no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão. A novidade foi o retorno de Pablo Maia, que cumpriu a suspensão contra o Atlético Goianiense e está à disposição novamente. Será o único jogador também, galera, que reforça a equipe do São Paulo, que viu a lista também de jogadores ser afastados, né, galera, por lesões, aumentar nessas últimas partidas. O jovem lateral, no caso, em Moreira, que se machucou nos treinamentos nesse final de semana, precisará também, né, galera, passar por uma cirurgia e com isso ele vai desfocar a equipe do nosso Tricolor, possivelmente só retorna aí na temporada de 2023. Vale lembrar que Alisson sente dores na coxa, Caio passou por uma cirurgia, Diego Costa tem tendinite, Igor Vinícius, por balgia, Gabriel Neves com lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, Nicão também sente o desconforto na coxa, vale lembrar que ele tinha acabado de se recuperar de uma lesão e sentiu outra lesão, e Miranda também, galera, que tem lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Continuam todos no refis em tratamento. O elenco também, galera, fez uma atividade no 11 contra 11 nessa segunda-feira, com ajuste estático de Rogério Senne, e também, galera, o zagueiro equatoriano Arboleda, que ainda não voltou a jogar com a equipe do São Paulo, desde que precisou também, né, passar por cirurgia em junho, foi liberado também, galera, pelo próprio treinador, para se apresentar à comissão técnica do Equador, para finalizar também o tratamento, né, galera, em seu país natal, e deve ser convocado também para a Copa do Mundo Catar. Então, Arboleda é o primeiro jogador a ser convocado para a seleção do seu país e deve ir para a Copa, mas, possivelmente, não deve atuar pelo São Paulo nessa temporada de 2022 e só deve retornar ao Tricolor na próxima temporada de 2023. Com isso, galera, uma provável escalação da equipe do São Paulo contra o Atlético Mineiro é Felipe Alves no gol, com Rafinha, Luizão e Léo fazendo a defesa. Vale lembrar que Ferrares também pode ser esse defensor, e Rafinha ir para a lateral, no caso, e na ala, junto com o Reinaldo, com o Pablo Maia, Rodrigo Nençoe e o Gomes pelo meio-campo do São Paulo, e mais à frente, Patrick e Luciano fazendo um ataque, além de Caleri, que é o setor avante daquilo nosso Tricolor. Vale lembrar que hoje o São Paulo tem 50 pontos, está na oitava posição, e como o Flamengo foi campeão da Libertadores, o São Paulo já está na pré-Libertadores, na oitava colocação, mas ele não está garantido essa vaga, e pode subir, galera, mais duas casinhas na competição e ir para o sexto lugar, já que hoje o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense estão, galera, com 51 pontos, um ponto de diferença do nosso Tricolor. Então, essa vitória é importante, e o São Paulo pode subir na posição e ir para a fase de grupo, né, galera, da Libertadores de 2023. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o like, o link, o comentário sobre os assuntos, se inscreva no canal, sempre com informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!